Pra você, ó, o pinicado que eu vou fazer aqui, esse chuchininho, dô! Fui ao encontro de quem me esperava Aquela rosa que eu amei Tirei meu rosto, mostrei meus olhos Para ninguém, eu não gostei de morrer Foi minha noiva durando três anos Eu te amava com muita paixão O nosso amor, era puro e tão belo Era o seu, o seu, o meu coração Eita, a gola tá serena, é bom